O cartaz na entrada do terminal avisa, a partir dessa segunda-feira o bilhete CityPass não é mais aceito. Os usuários do transporte coletivo só podem embarcar agora com o cartão fácil que já existe desde 2011. Só atrapalha um pouco a vida da gente, né? É inovador, né? Só que às vezes é dificulta para quem não tem possibilidade no momento. O cartão fácil ele acelera, mas também às vezes dá atrasada na vida aí. Esse motorista de ônibus diz que o cartão trouxe mais agilidade. É muito mais fácil com o cartão, porque a maioria fica ali atrapalhando o povo entrar dentro do ônibus, sabe? E com o cartão já passa direto. Para quem não tem o cartão fácil e precisa embarcar nos terminais, é possível através do CityPass eventual, que é esse papelzinho aqui. O pessoal faz o pagamento, recebe o papelzinho com esse código, apresenta aqui e a viagem vai ser liberada. Agora, para quem precisa pegar um ônibus na rua, aí a situação já fica complicada, porque é preciso ter o cartão fácil. Quanto? Eu acho uns 3 quilômetros. Porque não tinha como embarcar? Isso. Desde o dia 19 de maio, o bilhete CityPass já não é mais confeccionado. Segundo a RMTC, essa é uma tecnologia ultrapassada. Hoje, já são mais de 1 milhão e 200 mil cartões. Para fazer o cartão fácil, é preciso o CPF e documento com foto. O cartão pode ser feito em qualquer ponto de recarga ou nos terminais. Nas cidades da região metropolitana, o usuário também pode adquirir o cartão nos terminais de ônibus. A primeira via não tem nenhum custo. Segundo a RMTC, 99% da população já tem o cartão. Quem ainda tem o bilhete CityPass pode pedir a substituição do crédito para o cartão na loja CityPass, que fica na Rua 4, no centro, no Paternon Center. Em caso de perda ou roubo, o cartão pode ser bloqueado.